Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Keto na Casa 8. Keto é conhecido na Astrologia Ocidental como o Nó do Sul da Lua. Representa renúncia, ascetas, iniciação espiritual, xamanismo, indica o seu passado e o que você destinou atenção no passado ou numa última encarnação e o que nessa encarnação você vai sentir que alguma coisa está faltando, porque ele é um planeta sem cabeça que não consegue ter mais discernimento lógico. Indica infecções de todos os tipos, seja por bactéria, por vírus, epidemia. A Casa 8 representa também segredos, mistérios do mundo. E a Casa 8 representa muitas das coisas que Keto representa, porque essa é originalmente a Casa de Escorpião. Então, ela é sobre morte e transformação, o dinheiro dos outros, a arrecadação tributária, impostos, a família da pessoa com quem você se casa, porque a Casa 2 representa a família e a Casa 7 o cônjuge. Então, a Casa 8 fica sendo como a família da pessoa com quem você se casa. Então, é o cartão de crédito do seu cônjuge, são as transações bancárias do seu cônjuge, é o sobrenome da pessoa, é a religião da pessoa. Fala sobre transações secretas, sejam elas econômicas, lícitas ou ilícitas, sociedades secretas. Indica também mudanças, acidentes, traumas. Então, caso você tenha Keto na oitava casa, vai estar representado desta maneira no meu horóscopo. Você vai contar, do ascendente, oito casas. Se você tiver Keto nesta caixinha, você o tem nesta caixinha pelo mapa das casas. Ele vai se expressar como um Keto de Casa 8. A mesma coisa deve checar a posição da Lua, porque os nodos lunares, como o próprio nome já diz, eles são formados pela Lua. Então, se você tiver Keto a oito casas de distância da Lua, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, olha só. Ele se comporta como um Keto de oitava casa pela perspectiva do Chandralagina. E qual é a diferença entre Keto na oitava pelo ascendente ou pela Lua? A diferença é muito simples. O ascendente representa o seu corpo. E Keto pelo ascendente é o que você vai ter uma obsessão por se desconectar a nível físico. E já pela Lua, é aquilo que você tem uma obsessão por se separar a nível psicológico. Então, cheque os dois, porque os dois vão ser muito reveladores. Quem são esses caras aqui com este alinhamento? Essa é a posição mais poderosa de Keto. Keto, porque ele é o indicador de libertação e de se desapegar. Então, Keto, ele tende a deformar a casa pela própria natureza. E a casa oito é a casa da morte. Então, eu faço a pergunta para você. Qual é a coisa que mais nos inspira a desapegar de coisas materiais, se não a morte? Você perder uma pessoa querida, você busca Deus. Então, são a mesma coisa. Então, essas pessoas podem ser muito espiritualizadas. Podem ter profundo conhecimento sobre tudo que é oculto. Não necessariamente com profundidade, mas elas têm uma natural abertura para isso. Então, se você falar sobre astrologia com essa pessoa, ela vai ouvir. Sobre tarot, sobre ufologia, tudo ela vai ouvir. E vai ter uma opinião muito interessante sobre esses assuntos ocultos. São pessoas que não fogem de polêmicas. Elas deixam assuntos que a sociedade considera como tabus atravessarem ela. Com a maior naturalidade. Keto representa infecções, vírus, bactérias. Então, essas pessoas devem tomar um pouco de cuidado com as regiões secretas dos órgãos reprodutores e dos órgãos excretores. Porque a casa 8, ela rege ovários, útero, próstata, o ânus. Todas essas regiões que a gente costuma ter uma certa vergonha de ir a um médico, um ginecologista, um urologista. Precisa principalmente os homens, por uma questão mesmo de cultura, certo? Mas com o Keto na casa 8, você deve tomar muito cuidado. Porque você pode ter uma infecção em uma dessas partes. Ou ter uma dessas partes atacadas por um vírus ou uma bactéria e precisar tratar com antibióticos, se é uma bactéria. Ou com algum medicamento mais forte, se é um vírus. Então, sempre tomar muita atenção com essa área, ok? Keto Vianos de casa 8. A casa 8, ela representa heranças e pensão. Todo aquele dinheiro que a gente ganha quando alguma catástrofe acontece. Então, essas pessoas aqui, elas sempre acham que estão se dando mal quando o assunto é herança. Então, e pode ser verdade mesmo. Então, se você tem, por exemplo, 3 irmãos e seus pais, sei lá, estão com um com 79 e outro com 85. Então, assim, persa a bater as boas, já estão fazendo inventários, testamentos, legados. Porque em breve vai acontecer alguma coisa. A pessoa com Keto na 8ª casa, ela acha que sempre os irmãos dela, os outros herdeiros, estão ganhando mais. E, de fato, estão. Ela tem baixa expectativa em relação a casamento. Porque, caso haja o divórcio, se seu mapa indica isso, a pensão vem pouco. Se bem que depende muito do casamento. Se é uma comunhão de bens ou se não tem comunhão de bens. Essa pessoa pode não se beneficiar de pensão, do dinheiro das outras pessoas. Ela pode ter muita dificuldade de fazer parcerias financeiras. Ela sempre acha que a pessoa que ela escolhe não tem tanta habilidade com dinheiro assim. Então, elas vão se sentir que a vida dela é destinada a ela fazer a própria fortuna. Porque Rahul está apontando para a casa 2. Então, o futuro dela, o destino dela é ter casa própria. É ter carro próprio. É ter salário próprio. Então, assim, muito das obsessões dela vão ser em torno da segurança que o dinheiro pode comprar. E, muitas vezes, sair menos dos valores dos outros e encontrar os valores delas. Então, elas podem, às vezes, se rebelar contra os valores impostos pela família dela. Como, por exemplo, a religião, a ética, a moral da família de origem dela. Porque Rahul se rebela contra isso. Então, elas vão ter um senso de propósito kármico quando elas falam assim Agora eu encontrei meus valores. Agora eu encontrei meu dinheiro. Agora eu encontrei minha segurança material. Então, elas podem ter uma relação muito particular com o sexo. E isso depende muito da situação do dispositor ketuviano. Então, vamos supor que você tenha keto em virgem. Se você tiver keto, o mercúrio, debilitado em peixes, né? Você vai ter peixes na casa 2, mercúrio aqui. Então, keto se comporta como um mercúrio debilitado. Então, essa pessoa pode ter problema com o sexo. E se ela tiver pressão da família de fazer votos de castidade ou sexo só depois do casamento. Isso é comum em pessoas que perdem a virgindade só depois do casamento. Ou quando elas fazem o casamento religioso, de sentirem que elas estão espiritualmente liberadas para fazer sexo. Então, se você encontrar uma pessoa desse tipo com 22 anos e falar que ela é virgem, provavelmente ela tem keto na casa 8. Porque keto, ele compartimenta a nível bastante restritivo os assuntos da casa. Mas eu já vi também pessoas com keto na casa 8. Se o mercúrio aqui estiver exaltado em virgem aqui junto com o keto, isso indica uma pessoa que não tem fronteiras em relação ao sexo. São pessoas que podem acontecer ao extremo contrário, de perder a virgindade muito cedo e de se permitirem a todos os tipos de experimentação sexual. Então, assim, elas podem muitas vezes ter muita necessidade de explorar com o mesmo sexo, com o sexo oposto, sexo a 3, sexo grupal. Você pode ficar bastante impressionado com a coleção de parceiros sexuais que uma pessoa com keto na casa 8 tem ao longo da vida e elas normalmente têm muito poder e magnetismo sexual nas outras pessoas. Se é um homem com keto aqui, ele desperta muito fascínio nas mulheres. E pode despertar rivalidade dos outros homens. Até mesmo por uma questão de competição, ou mesmo uma mulher com keto na casa 8, ela pode sentir que o corpo dela é coberto de mel. Para onde ela vai, os homens estão atrás dela. Mas vocês sentem que alguma coisa está sempre faltando. E é como se, uma vez que vocês fizessem sexo, se não tiver outras formas de conexão, além do carnal, essas pessoas podem se sentir muito frustradas com o parceiro e não entrarem num relacionamento. ou se liberarem rapidamente, ficar com uma pessoa e na semana que vem ficar com outra. Então, assim, vocês devem tomar muito cuidado. A mesma coisa, o keto de casa 7, porque essas pessoas podem ter uma postura displicente, porque keto, ele é anárquico. Ele tem falta de integridade em relação à saúde sexual na casa 8. Vocês farejam o perigo facilmente. Vocês farejam o marginal. Uma pessoa que é de mau caráter, mas tem uma postura neutra com essas pessoas. Então, pode acontecer essa falta de integridade em relação à saúde sexual. E, assim, às vezes, dispensar a camisinha preservativos com estranho. Uma pessoa que você não sabe como é que estão as condições de saúde dela. Então, pode acontecer uma infecção por causa de doenças venéreas aqui. Então, assim, tome um pouco mais de cuidado. Eu vejo que pessoas com o dispositor da casa 8 numa outra casa maléfica, como a 6 ou a 12, têm um pouco mais de malícia em relação a esses tipos de malefícios. e um planeta maléfico funcional numa casa maléfica funcional, ele tende a se comportar como um soldado que protege no topo da fortaleza. Então, assim, vocês devem tomar cuidado com as práticas sexuais de vocês. Essas pessoas, elas podem... Se outras... Se elas conviverem com pessoas que não têm muita... Não têm muita abertura em falar sobre sexo, elas podem ser um pouco indesejadas de estarem perto. Ou dizer assim, Ah, tá chegando o João agora. O João só sabe falar sobre... Entendeu? Sobre coisas desagradáveis. Então, assim, não é que essas pessoas não gostem de falar sobre coisas desagradáveis. É que elas têm... Elas entendem que isso é parte da vida. Então, elas podem ser, às vezes, muito julgadas pela natureza sexual delas. É comum pessoas terem um pé em práticas esotéricas com queto na casa oito. Você pode, às vezes, pegar um militar ou um empresário que você olha pra ver assim... Não como essa pessoa iria ter algum tipo de iniciação espiritual. Mas se ela tiver queto na casa oito, provavelmente ela vai ter. E ela não tem uma necessidade de mostrar isso pro mundo. Ela entende como um fenômeno natural. E se você puxar ela pra falar Nossa, você poderia falar sobre tarô na minha classe? Você poderia falar sobre astrologia na minha classe? Você poderia falar sobre sexualidade na minha classe? Uma pessoa com queto na casa oito vai falar assim... Não, não, me tira dessa. Elas não querem os holofotes quando o assunto é falar sobre transações secretas. A não ser que a prática ocultista tenha a ver com alimentar as ambições materiais arruvianas. Aí, ela pode fazer muito dinheiro com a área esotérica. Pode, inclusive, virar uma pessoa assim... Do establishment, da indústria esotérica. O exemplo mais fornidável de queto na casa oito é ninguém menos que B.V. Rahman. Ou B.V. Rahman. Eu acho que aqui no Brasil ele ainda não é tão conhecido. Quer dizer, ele já morreu... Nos anos 90, eu acredito que em 1998, mas B.V. Rahman foi quem trouxe a astrologia védica para o Ocidente. Ele deu uma palestra, se eu não me engano, nos Estados Unidos no final da década de 80, nesses anos 90. Mas ele é muito conhecido na Índia e também em Moscou, na Rússia, no leste europeu. E ele escreveu vários livros. Vários livros de astrologia. E ele vem de uma linhagem de avô, pai, que são de oitiche. Porque Rahul, na casa dois, ele pede para você construir algum tipo de linhagem, algum tipo de tradição. Então essas pessoas têm um forte interesse em iniciar alguma tendência que vai trazer uma tradição a partir dali. Elas têm necessidade de construir um legado, uma tradição. Por exemplo, um legado de advogados honestos, ou um legado de médicos que usam nanotecnologia, um legado de astrólogos médicos. Eles têm esse interesse em sempre fazer dinheiro com aquilo que eles conhecem. Pode acontecer de keto na casa oito. Se você estiver aqui e você trabalhar para um serviço público com pessoas que são corruptas ou que fazem transações secretas, às vezes declarações, não fazem declarações de imposto de renda ou fazem corrupção, pessoas com keto na casa oito, se você perguntar para ela o que está acontecendo, ela vai dizer. Mas ela não vai dar juízo de valores. Se você perguntar assim, quem está roubando? Quem está matando? Ela vai dizer, olha, eu vi isso, isso, isso. Mas se a pessoa acusada, delatada, chegar para ele e falar assim, seu dedo duro, ela vai lá e falar, não, eu não sou dedo duro, não, imagina. Eu só estou falando aquilo que eu vi. Porque keto é um planeta sem cabeça, ele é pura energia do coração. Então essas pessoas podem se envolver em maus lençóis se elas enveredarem para a política e revelar segredos que o establishment não quer que saibam. Porque keto envia um olhar com 100% de força para a casa doze e a casa quatro, que são duas casas mokshas junto com a casa oito. A casa quatro, oito e doze são do elemento água, que na astrologia védica representa um moksha, libertação do ciclo de morte e renascimento. Então essas pessoas, se elas se espiritualizar e fazer boas ações, quando elas morrerem, elas podem ir para um outro, esloca, para um outro plano de existência mais elevado, reencarnar num mundo mais elevado, em que não haja corrupção, divisão de classes, guerras. Então, keto envia o seu trígono, o olhar de trígono para a casa doze. Essas pessoas são muito interessadas em falar sobre temas que vão para além do conhecimento comum, como, por exemplo, ufologia, ou mesmo geometria sagrada, keto envia um olhar para a casa quatro. Então, essas pessoas, elas têm uma desconexão com a terra de origem. Elas não são, podem não ser muito patrióticas. A mãe pode ser uma pessoa que, às vezes, drena ela, mas existem várias exceções. Se a pontuação da casa quatro pelo Ashtar Cavarga está alta e tiver planetas aqui dentro, a mãe pode ser uma figura muito importante. Com essa posição, outra pessoa que você pode sentir que te drena são o sogro e a sogra, quando você se casa. Porque keto representa aquilo que é marginal. Então, vocês podem achar a família da sua esposa ou do seu marido marginal. Uma família, assim, que precisa de ajuda ou não tem muita orientação. Então, assim, vocês podem sentir que a família do cônjuge desgasta vocês. Pode haver displicência também com o dinheiro dos outros. É uma outra coisa que eu já vi nesse alinhamento. Mulheres com keto na casa oito, elas são aquele tipo de mulher que vai pegar o cartão de crédito de débito do marido e vai gastar no shopping. Aí o marido olha assim e fala assim, depois da fatura bancária, fala assim, onde foi que você gastou todas essas coisas e que permissão que eu te dei? Aí a pessoa com keto na casa oito vai falar assim, é, desculpa, foi mal. Ou às vezes, quando elas não são casadas, o dinheiro de outras pessoas na casa, da mãe, do pai, elas não têm muita confiabilidade. De fato, vocês não são muito confiados quando o assunto é lidar com o dinheiro das outras pessoas. Então, ao longo da vida, vocês podem levantar muitas suspeitas, assim, falar, ah, você poderia me emprestar dinheiro? A pessoa com keto na casa oito chega, você poderia me emprestar dinheiro? Aí a outra pessoa fala bem assim, você vai me pagar? Quando você vai me pagar? E quando você vai me pagar? Então, assim, não se indigne com isso. Significa que você deve ter, aceitar o seu destino, que é independência material e financeira, porque Rahu está apontando na casa dois. Em última instância, essas pessoas veem Deus no sexo, elas veem Deus na morte, e elas podem ser fantásticas de estarem pertos em situações de crise ou de choque. Nada realmente choca uma pessoa com keto na casa oito. Se ela está indo para uma mesa de cirurgia para retirar um tumor na cabeça, se outras pessoas estivessem, assim, correndo desesperadas no hospital, morrendo de medo de morrer, a pessoa com keto na casa oito, ela não tem medo de morrer. Ela fala assim, se eu morrer, era para ser. Ou ela sofre um acidente, corta a perna, não consegue estancar o sangue, outras pessoas, os paramédicos vão tentar auxiliar ela, ela vai até ajudar os paramédicos. Ah, eu sou alérgica a isso, não sou alérgico a aquilo, e os paramédicos até elogiarem, os profissionais de saúde até falarem. E nós falamos assim, nossa, mas você é tão calmo para lidar com essas coisas, assim, os outros pacientes normalmente perderiam a cabeça. Acidentes, notícias tristes, se você der uma notícia triste para uma pessoa com keto na casa oito, como por exemplo, João, a sua tia faleceu hoje. Aí vai falar, ah, mas já estava na hora dela ir mesmo, ela já estava muito velha, e as outras pessoas iriam fazer maior drama, elas têm uma necessidade de não fazer drama perante a vida, de não entrar em pânico. Então, elas normalmente são mais calmas, e um pouco mais comedidas, e podem até mesmo ter uma falta de expressividade, quando o assunto é coisas tabus. Então, são pessoas que, elas podem ser, inclusive, excelentes profissionais de saúde, se elas associam valor financeiro a isso, porque a casa oito, ela representa cirurgiões, pessoas que fazem transformação, como cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, essas coisas, elas podem ter profundo conhecimento sobre isso, e podem fazer muito sucesso na vida profissional, se elas associam dinheiro a esse tipo de empreendimento, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre keto na casa oito, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, eu posso ver o vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado, e nos vemos na próxima. Obrigado.